Hoje vamos falar sobre espirulina. Ela é classificada como uma cianobactéria, mas muitos a conhecem, a chamam de uma alga marinha, que pode complementar a nossa alimentação. Atualmente, ela é considerada um superalimento. Isso significa que, além de nutrientes normais que vários outros alimentos têm, ela tem uma ou mais substâncias especiais com objetivos específicos. No passado, ela era muito consumida pelos aztecas, mas ela ficou mundialmente famosa por conta da NASA. Eu sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje eu vou te explicar várias coisas que a espirulina pode fazer no seu corpo se você ingerir todo dia. E mais para o final, eu vou falar sobre efeitos colaterais, contraindicações, como usar e etc. Fica comigo até o final para que você possa pegar a informação de forma completa. A primeira coisa que vai acontecer é se você usar a espirulina todos os dias. O seu estado nutricional pode melhorar. Por isso, ela é tão usada por vegetarianos e veganos, porque ela é muito rica em vários tipos de nutrientes. Como por exemplo, ela contém um pouco de proteína vegetal, tem vitamina B1, B2, B3, cobre, ferro, um pouquinho de magnésio, de potássio, um pouquinho de gordura boa. Ela é um alimento bem completo, nutricionalmente falando. Se você é daqueles que não tem uma alimentação muito variada, não consegue comer muitos legumes, verduras e frutas no seu dia, a espirulina é um bom complemento sim. Número 2. A espirulina ajuda na redução de degenerações e inflamações no seu corpo. Ela tem uma substância única chamada ficocianina. Ela que dá aquela cor meio verde, meio azulada da espirulina. E essa substância tem um efeito antioxidante e um efeito anti-inflamatório muito forte. Por isso que vai ajudar em muitos aspectos no corpo, principalmente prevenir e tratar doenças. Número 3. A espirulina pode ajudar na redução da pressão arterial. Por quê? Ela aumenta a produção de óxido nítrico, uma substância que a ajuda naturalmente na dilatação das nossas veias e vasos. O óxido nítrico também é muito interessante para quem treina, porque ele ajuda a dar aquele pump no músculo. A espirulina também pode ajudar com a rinite. Ela ajuda a reduzir congestão nasal, espirros e coceira. 5. Ela pode prevenir anemia, porque ela ajuda no aumento da contagem dos glóbulos vermelhos. Para quem treina novamente, quem usa espirulina todos os dias, pode ter uma melhor recuperação muscular e melhor performance nos exercícios. Lembra? Ela tem aquele efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório. E tudo isso ajuda muito na recuperação muscular. Quando a gente treina, a gente tem que ter cuidado para recuperar bem o corpo. E se você está gostando desse vídeo até aqui, se está aprendendo alguma coisa sobre espirulina, calma que ainda tem mais, já deixa o seu like. Eu sei que parece uma coisa tão chata de pedir sempre, todo youtuber pede, mas é uma coisa que não significa nada para vocês e faz toda a diferença para a gente estar aqui do outro lado. Se você puder dar um like, deixar um comentário e até mesmo compartilhar com um amigo seu, eu agradeço muito. Isso ajuda bastante aqui o meu canal Giovanna Guido. Agora uma função muito interessante da espirulina, ela ajuda a desintoxicar o corpo, ela faz um detox natural. Ela age como um imã, consegue reduzir metais pesados no organismo, principalmente mercúrio, além de outros poluentes do ar e da água. A espirulina também pode ajudar a melhorar o sistema imune e prevenir cânceres, principalmente o de boca. Esses dois últimos efeitos por conta, novamente, daquela substância única que a espirulina tem, ficocianina. Vou deixar uma indicação de marca de espirulina pura, com controle de qualidade, que não tem contaminação, que não é misturada. Tem que tomar muito cuidado na hora de comprar espirulina, porque pode dar um efeito contrário. Eu particularmente prefiro em cápsulas, porque geralmente as indústrias sérias que produzem suplemento em cápsulas, tem uma fiscalização maior do que as que vendem só em pó. Muitas vezes o pó é misturado, ou o pó não é livre de metais. Eu vou deixar a indicação pra vocês aí da Catiguá, uma marca que eu uso faz muitos anos, sempre indico. Eles têm laudo de matéria-prima, tudo de primeira qualidade. E esse aí da Catiguá, você tem que tomar quatro cápsulas ao dia. Se você pesa mais do que 70, 75 quilos, você pode até tomar cinco ou seis. Não divide em duas. Duas no café da manhã, duas no almoço, e se você é um pouco mais pesado, duas no jantar também. Use junto com as refeições. Agora atenção! Alguns efeitos colaterais que podem aparecer com o uso contínuo da espirulina. Dores de cabeça, alergia, dor muscular, suores e insônia. Se você notar insônia, não use espirulina junto com o jantar. Deixa pra café da manhã, lanche da manhã e almoço. Não é todo mundo que tem esses sintomas, tá? Eu já usei espirulina algumas vezes no passado e nunca senti nada. Depende muito. Depois me conta se você teve ou não efeitos colaterais com a espirulina. Ela deve ser evitada por quem tem alergia a frutos do mar e peixes. Pode ser que dê alguma reação. E quem que tem que ter cautela no uso, que nem sempre o uso de espirulina é recomendado? Gestantes e lactantes, como sempre. Pessoas com problemas na tireoide, como ela vem do mar, ela tem um certo teor de iodo. Depende ali da sua situação de tireoide. Se você não pode consumir mais iodo, tem que ficar de olho. Doenças autoimune. Pessoas que têm tendência a pedras nos rins. E fenilcetonúria. De resto, usem e abusem de espirulina porque ela é top. E se você está até aqui nesse vídeo, muito obrigada por assistir até o final. Quanto mais minutos de vídeos meus vocês assistem, mais isso ajuda o meu trabalho. Comenta aí abaixo. Espirulina, alimento do futuro. Como ela ficou mundialmente conhecida pela NASA, os astronautas começaram a levar cápsulas de espirulina para se nutrirem. Vai lá saber se no futuro os nossos netos e bisnetos não vão se alimentar só de cápsulas. Não sei. É um mistério da humanidade, né? Seremos os Jetsons no futuro, né? Lembra da família Jetsons? Eu adorava esse desenho na TV. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por ficar até o final. Se você puder, compartilha esse vídeo com alguém, algum amigo que gosta de aprender mais sobre suplementação. E comenta abaixo se você já usou espirulina, se nunca usou, qual foi a sua experiência. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.